Ahn! Barra a sua, olha que cheio de lá pra rullu! Eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou a gente. Tenha aqui, joga, 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 joga! Eu tô muito querendo! Oh, meu inimigo vai ver! Gosse, Gosse! Eu tô aqui, Jaya! Eu vou te dar uma hora aqui! O que você quiser? Engenhar o meu dia! Gosse, 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 gosse nada! Vou ao senhor, vou ao senhor. Hosei ae, hosei ae. Hosei ae, hosei ae. Wosimena hosei. Hoseo ingana. E aí, se cangane lápa na moja. Lápa, se não canto lá, ué, wasabu kosi. Lápa, se pete uma bejane, uma moja nupevile la escoteca. E aí, se pete uma bejane lápa. E aí, se pete uma bejane lápa. E aí, se pete uma bejane lápa. É, mas não é que o que deveria? Demiramos? Ei, vamos lá! Por que nós vamos? Quem é que vocês usen? Você não vai lutar! E você vende! Eu vende! Vamos lá! Fui! Vamos lá! 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 Não se haiam aqui! Abreu o meu dia! Ai! O que você quer a saída? Eu não se haguei! O que você quer a saída? Não se haguei! Não se tem o seu papai. Não se tem. Eu não se tem a saída! Eu não se tem a saída! Eu não se tem a saída! Eu não se! Eu não se! Eu não me! O que é isso? 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 O que é isso?